Então, pessoal, o PT, juntamente com outros partidos de esquerda, estão dispostos a fazer de tudo para que a PEC dos benefícios não cheguem aos necessitados. Ou seja, para eles, derrotar Bolsonaro é mais importante do que ajudar o povo. O deputado federal Nereu Crispim, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros, foi quem ajuizou o pedido de eliminar no STF, pedindo a suspensão da tramitação da PEC dos benefícios, que é uma emenda à Constituição que disponibiliza uma série de benefícios sociais, como auxílio gasolina a taxistas, uma bolsa caminhoneiros, o aumento do Auxílio Brasil, além da ampliação do Vale Gás e recursos para subsidiar a gratuidade a idosos nos transportes públicos urbanos e metropolitanos. Então, o relator da ação, o ministro André Mendonça, seguindo a Constituição, negou o pedido do parlamentar de esquerda, dando um grande exemplo para aqueles outros ministros que gostam de interferir em outro poder. Mendonça diz, A absoluta expressionalidade da intervenção do poder judiciário no exercício de atividade típica de outro poder, milita em favor da deferência e do respeito ao princípio da separação dos poderes, optando-se neste momento inicial pela presunção de legitimidade constitucional dos atos questionados. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. E para concluir, Mendonça ainda diz não ver inequívoco e manifesto desrespeito ao processo legislativo. E considerou que a avaliação do caso deve ser feita após a prestação de informações pelas autoridades questionadas, que são os presidentes do Senado e da Câmara, em prestígio ao poder legislativo e em resguardo à harmonia e independência dos poderes. Então pessoal, está aí a prova que os partidos de esquerda nitidamente estão querendo só o poder e o povo que se dane.